Pessoal do canal Brasil Notícias, bom dia pra vocês, hoje é 11 de abril de 2020, gente Eu vou dizer uma coisa pra vocês, se a gente, eu tô até chorando aqui Se a turma do Quanto Pior Melhor não tiver um infarte agora, não infarta nunca mais, cara Não infarta mais não, já diz o ditado que vazio ruim não quebra, né Depois dessa daqui, ó, eu vou ler a matéria pra vocês, cara É inacreditável, mas é por isso que eu falo, cara, é o mito, mano, é o mito, não adianta Não adianta, Lula, é... Não assiste essa matéria não, Válvulo, pelo amor de Deus, não sei Vai deixar a janja viúva, ó Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperta aí o sininho das notificações Curta o nosso canal, gente, gosto do nosso trabalho, dá decisão do vídeo, tem conta bancária aqui Se que puderem, é claro, se quiser dar uma forcinha pra gente aí, dá um pulinho lá Agradecemos aqueles que puderem, quem não puder, assiste o canal, o vídeo, que também tá valendo do mesmo jeito, tá bom? Olha só essa daqui, gente Campanha pelo Nobel da Paz para Jair Bolsonaro Incendeia a internet Não, mano, agora eu vou dizer uma coisa, cara Porque, ó, o Lula, quando tava preso, quiseram dar o prêmio Nobel Agora, só quem quis dar o prêmio Nobel da Paz pra ele foi a militância Pongo Mortandela E depois que acabou o Pongo Mortandela, a maioria não queria dar nem o Nobel, quanto mais a paz pra ele Vai continuar, não é uma matéria? Agora, você vê um negócio desse na internet, gente? O PT fez propaganda 200 anos pra prêmio Nobel da Paz do Lula e não teve essa adesão toda E agora, assim, do nada Sem militância, sem nada, povão mesmo, o negócio... Ó, a campanha teve início nessa quinta-feira 9 e já é o assunto mais relevante no Twitter brasileiro A hashtag Jair Nobel da Paz... Eu ia gostar de dizer... A hashtag Jair Nobel da Paz disparou e entusiasmou... Ixi, meu Deus, travou aqui É que eu me empolguei, gente, demais aqui Ó, a hashtag Jair Nobel da Paz disparou e entusiasmou... Bixi, quase a palavra, não sai, rapaz Os usuários na defesa de que o presidente que por sua atuação em prol do medicamento e hidroxicloroquina É digna de um Nobel E é mesmo, gente, porque o cara tem brigado desde o começo, né? O negócio desde o início, né? Aí vem o Dorinha e ainda quis pegar uma carona... Tô chorando, gente Ainda quis pegar uma carona ali Mas, cara, é... Vamos lá O fato é que caso o medicamento defendido por Jair Bolsonaro realmente se consolide como importante na cura do coronavírus Como tem sido demonstrado em diversos casos A campanha pode tomar proporções internacionais e efetivamente se rebustecer em realidade Vai se transformar em realidade Internautas, defensores do Nobel da Paz para Jair Bolsonaro também estão propondo a mudança do nome da hidroxicloroquina A frase soa a favor de mudar o nome do medicamento para bolsofato de hidroxicloroquina Vou ler de novo para vocês o nome que eles querem dar ao remédio Ó, é bolsofato de hidroxicloroquina Tem sido tweetada muitas vezes E aí termina a matéria Gente, é bolsofato de hidroxicloroquina É o nome do negócio que querem dar em homenagem ao presidente da República Não, gente, agora fala sério Não, cara, para e pense um pouquinho Sabe o que eu acho interessante? Eu estava vendo ontem um comentário e achei interessante Na China comunista, onde surgiu o vírus E se espalhou por todo o mundo Três mil e poucas mortes Você não viu Você não viu ninguém sair nas ruas pedindo fora o governo comunista Na Itália, se espalhou em três semanas Tinha mais de três mil mortes Hoje nós temos para mais de treze mil mortes na Itália Um país bem menor do que o Brasil Foi uma, vamos dizer assim, que para eles A pancada foi muito grande Você não viu ninguém saindo nas ruas pedindo fora lá o primeiro-ministro Lá da Itália A Espanha, a mesma coisa Você não viu ninguém saindo lá pedir contra o governo Pelo contrário, a luta foi se juntar com o primeiro-ministro Se juntar ali com, né Enfim Nos Estados Unidos, também Você não viu ninguém pedindo fora Trump Nada disso, pelo contrário E a parte que é interessante dessa história toda É agora Aí você vem para o Brasil Você tem, por exemplo Você tem, por exemplo, na China Você teve 76 mil infectados Três mil e poucas mortes Na Itália Você teve aí Mais de treze mil mortes Na Espanha Você teve Agora eu não estou lembrado, gente Mas está em torno aí de uns Quase dezesseis também É quase a mesma coisa da Itália Não estou lembrado agora Estados Unidos Você teve aí negócio de Cinco mil a sete mil mortes E ninguém saiu pedindo Agora no Brasil No Brasil Nós Estamos aí Chegando agora E a gente diz Infelizmente Comparado com os outros números Pelo espaço de tempo que nós estamos Comparado com os outros números Nosso número pequeno Mil mortes Passaram de mil mortes agora, né Depois de dois meses Começou em fevereiro Aí março, abril Estamos no segundo mês do trem E agora que a gente passou Só que quando nós estávamos Quando começou fora Bolsonaro Isso começou quando nós tínhamos Quarenta e oito mortes apenas Os outros países com Trinta vezes Vinte, quarenta vezes mais mortes Do que o nosso Em um tempo E no mesmo tempo que nós Ali Um pouquinho Lutaram para Né E aí a parte que é bacana É o seguinte Mesmo assim Bolsonaro encarando essa esquerda Pilantra Essa oposição sem vergonha No quanto pior melhor O cara abraçou uma causa E defenderu essa causa Foi ele Ministros Contra todo o resto Isso a gente teve Todo tipo de situação Vocês tem uma ideia O trezento O Não É o Duzentos e quarenta e sete Publicou uma matéria Onde está lá Gente Vocês não tiraram Olha o ridículo da matéria Bolsonaro Coço O nariz E cumprimenta A senhora de idade Não gente Olha o título Da matéria Dos caras Bolsonaro Coço O nariz E depois cumprimenta A senhora A falta Do que Devia dar O duzentos e quarenta e sete O prêmio Nobel Da idiotice Dando a entender Que Bolsonaro Olhou pra Eu vou passar Uma, duas Pra essa mulher Ok, ok, ok Foi lá e cumprimentou a mulher Cara, que absurdo Que não tem tamanho A falta De moral E ética Desses jornalistas A falta De ter o que Publicar Contra o presidente Faz os caras Publicar As piores Idiotices Que eu já vi Na minha vida Olha, eu vou dizer uma coisa Se eu trouxesse aqui, gente As matérias Que eu leio Todos os dias Vocês cairiam duro Pra trás de tanto Dar risada Porque são absurdas São absurdas É inacreditável Mas o presidente Tá lá sozinho Firme e forte Brigando contra essa turma E defendendo um composto Que tem sido aí A salvação Pra muitas vidas Enquanto isso Nós temos aí Governadores Que estão Dando uma de Né Não 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 permitem Que se usem O composto Nos seus estados Alguns Já estão começando A abrir mão Dessa ideologia Porque estão vendo Gente Ou aceita Que o presidente Tá certo Ou mata o povo Das duas Uma Já oprimiram O povo O quanto eles podiam Né Você pega estados aí Que o povo Tá sofrendo pra caramba E você tem hoje O presidente da república Lutando contra isso Pegou o exército Falou ó Fabrica Manda Põe as máquinas Pra funcionar E Né Esses dias atrás Agora Nós tivemos a Índia Querendo Parar de fornecer Pra o Brasil Parece que ela queria Taxar Né Um Uma matéria-prima Da hidroxicloroquina Que é muito importante Pra fabricação Do composto E o presidente Em menos de 48 horas Resolveu isso Resolveu isso Você não vê os governadores Já prestaram atenção Numa coisa Você não vê os governadores Lutando pra resolver o problema No sentido saúde O que é que eles fazem? Bloqueiam tudo Fecham tudo Mas não Você não vê uma atitude Assim Diz assim Ó Estão pesquisando isso Eu tava olhando agora Pouco Antes de fazer essa matéria Eu fui na internet No Google E coloquei lá Curas No Brasil Do coronavírus Gente Não tem matéria Falando sobre isso Eu encontrei uma única matéria só Falando de curas Que passava de mais de 100 curas Do dia 23 de março Parece No dia 23 de março Única Que falava de mais de 100 curas Naquela data E naquela data Nós não estávamos nem Eu acho que não tínhamos nem Eu não sei agora Quantas mortes tínhamos naquela época Não vou chutar aqui Mas acho que a gente não tinha nem 100 mortes Mas já tinha 100 curas Mais de 100 curas E eu procurei e não encontrei Eu queria trazer dados pra vocês Sobre curas E não encontrei aqui No Google Mas sobre morte Gente Taspen Que é uma matéria Em cima da outra É uma Você põe lá Morte pelo coronavírus no Brasil Pronto É uma enxurrada Tudo que você imagina ali Tem morte de tudo quanto jeito É gente que caiu de avião E morreu por causa do coronavírus É uma bomba que explodiu E foi o coronavírus E foi que morreu afogado E era coronavírus E aquela bagaceira toda Coronavírus Tudo coronavírus Tudo quanto é morte Coronavírus agora Tudo é morte O cara Levou um tiro Pá Caiu do Por causa da morte Não, não foi o tiro não O tiro acertou o coração Transpassou Acabou com pulmão Acabou com fígado Acabou com rique Não estava muito bom também Acabou com estombo Acabou com o sé Subiu Depois subiu Mas a morte Que causa da morte Foi o coronavírus Foi o coronavírus É mais ou menos assim Que está as coisas hoje Eu não confio Nessas mil e poucas mortes Do coronavírus não Não vou dizer Que não tenha muitas Mas também não vou Botar minha mão no fogo Dizendo que todas elas Que estão colocando Na conta do coronavírus É o coronavírus Agora Que você procura Agora o que é que você Encontra nesse mundo todo É um presidente da república Lutando por isso Lutando pela recuperação Das pessoas É o único político Nesse país Que tem Lutado Para que a hidroxicloroquina Azitromicina Esses compostos Sejam fabricados No teu estado Você viu por acaso O teu governador Falar em fabricar isso aí Pegar os laboratórios Do teu estado Pegar o O O sistema aí De saúde E colocar a disposição Para fabricar isso Você viu Você não vê Você vê uma recusa Deles aceitarem Esse fato Né Você vê a recusa Você viu até Aquele médico lá Do Dória Davi O Ip O Ip E o Ip Sei lá Iupi Lembrei disso agora Minha sobrinha Quando era mais novo Meu pai Iupi Cadê um negócio desse Aí você pega O Um O médico daquele Usou o negócio Foi curado com tratamento Mas chega no da Atena Não, porque eu não vou Falar aqui De não sei o que BbbbbD Terapêutica Pô, ninguém perguntou Terapêutica pro senhor Nós perguntamos O da Atena perguntou Se o senhor usou A hidroxicloroquina E a azitromicina Então você vê que Há uma Uma tentativa De Né Agora O presidente Tá brigando por isso E ele merece, a verdade é essa Porque nós estamos exportando isso para a Itália Vocês não tem ideia Nós já mandamos um lote para a Itália, para ajudar na Itália O Brasil tem tudo para ser o protagonista dessa cura A China é o protagonista da desgraça O Brasil é o protagonista da cura Mas o que você vê os políticos fazendo? Pedindo desculpas para a China O país que criou toda essa confusão E atacando o presidente da república que defende Um composto que pode trazer a cura para as pessoas Olha que interessante A inversão de valores É aquilo que o presidente Bolsonaro fala Há muito tempo O Brasil tem tudo, gente, para ser grande O Brasil tem tudo para estar no topo do mundo Sabe qual é o único problema do Brasil? Chama-se políticos pilantras Que pensam só no bolso deles A todo instante Uma pica de congressistas E governadores Continuam levando o povo à miséria Propositalmente Então, na boa, gente A hashtag está aí Jair Nobel Jair Bolsonaro Nobel Vamos subir essa hashtag? O presidente merece O cara lutou sozinho Por essa hidroxicloroquina Quando ninguém botava fé Ele foi lá Ele deu a cara a tapa Ele encarou a mídia Foi chamado de assassino Por indicar a hidroxicloroquina Quem foi o camarada? Nós vimos aí o pessoal do PT Chamando ele de genocida Por conta da hidroxicloroquina Vejam só como é interessante O que salva vidas Para aquela turma É genocídio O país que cometeu o genocídio Através do vírus Esse tem que pedir desculpas Vê como é a inversão de valores Vê como é a diferença das coisas O cara que está lutando E tem um composto ali Que pode salvar o Brasil e o mundo Donald Trump também já abraçou essa causa Junto com o presidente Outros países também já estão Nessa causa também Agora o pioneiro foi aqui Foi o Brasil É bem capaz desses esquerdopatas Esses esquerdistas aí E esse congresso Atribuir esse trabalho do Bolsonaro Hoje Nós tivemos o Dória O oportunista Dorinha Que agora é o ditadória Que vai prender o povo de São Paulo Agora sai na rua e vai preso Tivemos ele tentando levar pra ele Os méritos da cloroquina Fala sério né Aí foi cara de pau mesmo Esse desceu no mais baixo que ele podia Mas o que nós vamos ver amanhã gente É essa turma pegando Os resultados da cloroquina E passando E indicando como se fosse a China Quem tivesse descoberto É bem capaz disso acontecer Porque essa turma da pilantrofia Não querem um Brasil forte Querem um Brasil como a China Dominada Apinhada de gente Cheia de gente Aonde não se tenha mais controle Das coisas E o governo possa mandar em tudo E fazer o que quiser com as pessoas Porque é assim que funciona lá Na China Você não é dono do teu nariz O governo é dono da tua vida Ah Guilherme Mas a China é capitalista A China é capitalista? Neko A China é comunista Mas se utiliza do capitalismo É isso que tem que entender Ela se utiliza do capitalismo Lá na China Se eles disseram Teve uma guerra agora Os Estados Unidos Para vocês terem uma ideia Teve uma briga agora Dos Estados Unidos Negócio de um Dos tratados há tempos atrás A China chegou a proibir A compra De iPod Presta atenção nisso E as pessoas tiveram Que não comprar o iPod Já pensou? Você ser proibido E falar assim Eu quero um celular Não, não pode O governo proibiu Você de comprar o celular Foi o que fizeram Para quê? Para fazer uma pressão Nos Estados Unidos O povo foi proibido De comprar o iPod O iPod não, gente Desculpa Aquele da maçãzinha Da Apple Onde é que eu vou? Comprar celular da Apple O iPhone, né? Foram proibidos De comprar iPod não, né? É o iPhone Onde é que eu vou? Da Apple Foram proibidos Por quê? Porque o governo chinês Manda Eles não estão nem aí Vocês pensam que Esse capitalismo todo Enriquece o país, gente? Não Enriquece o governo Da China As pessoas lá Tem até controle de natalidade Quantos filhos Eles podem ter? Tem até isso Então parabéns A galera da hashtag aí Jair Bolsonaro Nobel Hashtag Jair Nobel Beleza? Tamo junto, gente Vamos subir essa hashtag aí E detalhe Isso aqui não é pão com mortandela Isso aqui não é militância Não, não, não Isso é o povo Que reconhece O trabalho do presidente Da república Coisa melhor do que isso, gente Você tem o reconhecimento Do povo brasileiro Um abraço pra vocês Fiquem com Deus Estou indo Tchau 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 Tchau